A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa página aí que já tava toda colada com essa tua porra dessa gala fraca. Se eu falasse que iria uma coisa forte, eu pensei em Rosa Choque. Rosa Choque é coisa de... rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com o fabrico de roupa. Não, vovô, você não é meu pai? Tu não tem pai não, Peste. Bora, tô falando contigo. Me dá um abraço. Eu como astronauta visitei planetas, transpus os limites do céu multicor, viajei a bordo dos meus pensamentos.